Fala seus cabeça de bagre, parte 16 desse que vos fala julgando a equipe dos inscritos sem critério nenhum. Aqui o critério é o que eu achar que deve ser. A última parte viralizou bastante, teve mais de 70 comentários, então eu tô com muito time pra comentar. Eu prometo tentar comentar o máximo possível, mas continuem mandando os times de vocês porque uma hora vocês vão aparecer. Se vocês quiserem uma dica, fica o seguinte, sempre que eu curtir ou amar o comentário significa que vai aparecer aqui, tá? Dito isso, eu vou pedir o seu like, mesmo se for por dó, já deixa o like agora porque você costuma esquecer, eu te conheço. Deixa também aquela inscrição marota. Saiba que se você se tornar membro desse canal, você tem acesso antecipado aos vídeos, então acho que vale bastante a pena, né? Convenhamos. Mas sem mais delongas, vamos pra mais 4 times dos inscritos. Primeiro, Arthur Souza-JL7OT. Cabei de me inscrever no seu canal. Você se inscreveu por dó, né, fila da mãe? Então já vou falar meu time em Pokémon Cristal. Eu adoro comentar sobre Pokémon Cristal porque sem a menor dúvida é o meu Pokémon favorito. Eu tinha dúvida se era Cristal ou Hielo, mas eu decidi e agora dúvida não há mais. Cristal é simplesmente maravilhoso, quem concorda respira. E o time então foi Typhlosion. Começou com o Syndaquil de inicial. É bem normal, né? Todo mundo começa. Eu quero ver começar com a Chicorita. Esse desafio é real, cara. Eu não teria coragem, não. Typhlosion, Sun Slash, Espion. Meu Pokémon com mais level e ataques do tipo ferro, aço, sombrio. Pidgeot, Slombro e Crobat. Vamos começar pelo começo. Eu dificilmente coloco ou critico inicial porque eu acho que é tanto gosto que não faz muito sentido eu ficar aqui debatendo quem é melhor. Todos eles são bons, guardadas as devidas proporções. Sun Slash. Eu já treinei um Sun Slash quando joguei uma Hakiru 1 chamada Rocket Edition, mas você tem que concordar que ele é muito fraco. Estamos aqui falando de apenas 450 de status totais. Isso é muito pouco. Então você já sabe que eu vou removê-lo, só que eu vou colocar um cara casca grossa. Vamos colocar o Pseudo lendário de Jotô. Tiranitar tem 600 de status totais. Ele é extremamente bom. E em Pokémon Cristal você consegue encontrar Tiranitar ao lado da Victory Road no Monte Silver. Então pra mim ele é quase uma obrigação de termos na equipe. Aí você tem o Espion. É, de fato, o Espion é um baita Pokémon. Tem muita gente que considera o Espion a melhor Evolution. Então você tá certo em usá-lo. Pidgeot. Ah, eu vou manter. Só que eu vou manter porque eu já vou tirar o Slombro também. Já vou aqui te dar um spoiler. Então eu não quero também transformar a sua equipe num Frankenstein. Mas saiba que eu não sou muito fã do Pidgeot. Acho que eu já falei isso em alguns vídeos aqui. E o Crobat. O Crobat é simplesmente espetacular. No lugar do Slombro, vou te falar a real. Eu curto a dupla tipagem água barra psíquico. Mas os 490 de status totais não me apetecem. E aí entra uma questão muito pessoal. Cara, você tem a chance de ter um Gyarados shiny. Um Gyarados vermelho que o game entrega na sua mão. Aí você vai meter um Slombro no time? Aí não, jovem padawan. Saca esse Slombro daí. Coloca Gyarados. Eu acho que essa equipe ficou melhor. Mas o único jeito de saber é se você me enfrentasse numa batalha. Tem coragem? O segundo time foi mandado por Pilar Barros 6365. Ótimo vídeo. Muito obrigado. Deixou o like por dó? Não esquece, hein? Meu time pra zerar FireRed. Modinha! Tô cansado de gente que zera FireRed. Cadê o povo do Leaf Green, caramba? Blastoiseira, Nidoking, Jouton, Gengar, Butterfree e Arcanine. Tá de sacanagem. Que time da hora, velho. Tô até animado. Vamos lá. O Blastoise é incrível. Se você começa com o Blastoise, você por meio que obrigatoriedade tem que ter o Arcanine mesmo. Ele é a melhor opção de Pokémon do tipo Fogo se você não começou com o Charizard. Então você fez bem. Gengar. Ha! Você tava usando o Hakiroon, né? Você tava usando o Hakiroon. Não vem aqui tentar me convencer que você estava fazendo uma troca porque eu não acreditarei. Mas se você tem um Gengar, quem sou eu pra removê-lo da equipe? Ele é um dos melhores, maravilhoso. Jouton. Eu já disse muitas vezes que ele é a minha Evolution preferida. Eu gosto muito mais do Jouton do que o Raichu, por exemplo. Então você mandou bem em colocar o Jouton. Nidoking. Só garanta que o seu Nidoking tenha um ataque do tipo inseto. Pode ser Megahorn. E também Earthquake. Não tem necessidade de colocar Thunder porque o seu Jouton já carregaria. A Butterfree não é um Pokémon forte. Mas nenhum Pokémon inseto da primeira geração é forte. Então não tem muito o que a gente ficar aqui debatendo. Eu gosto tanto da Butterfree por todo o contexto do anime que eu não vou removê-la. Mas aqui, entre nós, você sabe que ela não é boa. Só que eu vou mantê-la. Então a sua equipe, parabéns. Não tenho nada pra mexer. Eu achei legal. Próximo! E o próximo time foi mandado por Jeová Clayton 1549. Meu time em Pokémon Leaf Green. Finalmente alguém que não é modinha nesse canal. Obrigado. Obrigado. Eu escolhi você exatamente porque você zerou Leaf Green. Venossauro. O cara, além de zerar Leaf Green, ele respeitou a capa. Ele capturou o Pokémon da capa. O cara é bruto, velho. Você é meu ídolo. Sinceramente. Venossauro. Nidoking. Golbat. Tenta Cruel. Haunter. Victory Bell. No FireRed, troco por Vyreplume. Eu também faria essa troca, tá? Sendo bem honesto. Gosto do tipo venenoso. Fica meio difícil zerar com esse time. Mas acho legal. É, que bom que você sabe que fica difícil zerar com esse time. Porque esse time tem muita coisa que eu mudaria. A primeira coisa. Cara, evolui esse Haunter aí. Eu tenho um tutorial aqui no canal ensinando como abrir dois Game Boys ao mesmo tempo. E você troca. E você consegue o Gengar. Não tem como você manter um Pokémon que não tá totalmente evoluído. Você tem que ter o Gengar. Então já vou sacar o Haunter e colocar o Gengar. Porque convenhamos, é um dos melhores. Victory Bell. Eu concordo com você. O Vyreplume é melhor. Mas também, sinceramente, você tá aqui querendo zerar com Pokémon do tipo veneno. Você tem que usar o que tem de melhor. Infelizmente, não tem Vyreplume. Vai de Victory Bell. E o pessoal critica muito o Victory Bell. Só porque ele trabalhou um pouquinho pra equipe Rocket. Não pega nada. Então assim, tecnicamente, eu mudaria pelo menos os três Pokémon aqui. Mas eu estou respeitando o fato de que você é um treinador de ginásio do tipo veneno. E está usando apenas Pokémon monotype venenoso. Então eu tô respeitando isso. Só que não dá pra você não ter o Gengar. Essa seria a minha mudança. O quarto time foi enviado por... E o Saco Underline XG7? Acho que é assim que lê. Alô, Lipeira! Esse foi o time que usei pra zerar FireRed pela primeira vez. Modinha! Mas eu vou respeitar porque foi a primeira vez, vai. Só que agora, dá uma chance pro LeafGreen também, gente. Pelo amor de Deus. Charizard. O cara também respeitou a capa. Nidoking, Jouton, Lapras, Gengar. Não. Não foi Hakirun. O emulador que uso tem sistema de trade. Então criei outro save e troquei comigo mesmo. Malandro! Malandro! Eu faço isso toda hora. É maravilhoso. Vai ao plume. Eu creio que a Lakazan seria melhor que o Gengar. Mas eu tenho mais amor pelo Gengar. Sabe o que eu vou te dizer? Eu não colocaria o Lakazan no lugar do Gengar. Eu colocaria o Lakazan no lugar do Vai ao plume. Eu adorei a sua equipe. Pra começo de conversa, a sua equipe é muito completa. Você trouxe Charizard, você trouxe Nidoking, Jouton espetacular, Lapras. A melhor opção de Pokémon do tipo Água se você não começou com o Blastoise e ele vai te ajudar muito contra os dragões do Lance. Gengar. Coloca uma combinação de Dream Eater com Hipnose e ele fica ótimo. Eu ainda tenho dificuldade de entender muito o Vai ao plume. Então eu sacaria o Vai ao plume e eu colocaria na sua equipe o nosso queridíssimo Alakazan. Aqui claramente o seu Charizard e a HM Boy Fly, né? Mas ok, também não tem outra opção. Só que volto a dizer. Hoje vocês me surpreenderam bastante. Muitas equipes boas. Caramba! O pessoal realmente tá montando equipes espetaculares. Eu espero que pro próximo vídeo mantenhamos esse nível e mande de outras Hack Rooms. Mandem também de outros games. Eu adoro esses games meio malucos. Vejo vocês na próxima e até breve.